ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Suspeito confessa ter matado e estuprado o jovem de 17 anos na colônia Oliveira Machado, na Zona Sul. Polícia prende um dos seis envolvidos em assalto a banco na Compensa. Cadastro biométrico, TRE monta postos de atendimento em fábricas do distrito para atender 120 mil industriários. Ônibus destrói muro e atinge carros no Nova Esperanças, no oeste da cidade. No centro de Manaus, Rua dos Barés é interditada devido à cheia do Rio Negro. E ainda, polêmica na Câmara. Vereadora quer tornar terminais de ônibus pontos fixos para pregação religiosa. O Jornal em Tempo desta segunda-feira já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. O homem que matou a adolescente Amanda Cristina em abril na Zona Sul de Manaus confessou o crime e disse à polícia que estuprou a garota. Ela foi encontrada morta pelo pai dentro da própria casa. Na delegacia, familiares da vítima pediam justiça. Leandro do Carmo da Silva, de 28 anos, confessou ter enforcado a jovem Amanda Cristina Bezerra, de 17 anos. Ela foi encontrada morta no quarto da casa onde morava, na Colônia Oliveira Machado, Zona Sul de Manaus. Em depoimento, ele disse que entrou pelo buraco do ar-condicionado e estuprou a jovem depois de morta. Leandro trabalhava com a família e uma distribuidora do tio da vítima. Logo depois do crime, ele deixou de ir trabalhar e se passava como morador de rua. Como ele migrava de um lugar para o outro, a polícia teve dificuldades para encontrá-lo. A gente estava no rastro dele certinho, Assutuba, depois ele foi para Iranduba, depois Manacapuru, faltou pouco para nós pegá-lo. Foi a família da vítima que localizou o suspeito e avisou a polícia. A gente encontrou ele, a família encontrou ele, a gente entreguei para a polícia, porque o certo é isso. Traga para a polícia e eles dão um jeito de fazer a justiça. Leandro disse que estava drogado, por isso matou a jovem. Ele não tinha passagem pela polícia. Hoje foi levado à cadeia pública e vai responder por estupro e homicídio. A polícia ainda investiga o assalto a uma agência bancária na Compensa, que aconteceu na sexta-feira passada. Um dos seis envolvidos foi preso no fim de semana. Uma denúncia anônima levou a polícia até Paulo Medeiros. Ele foi preso no sábado no Tarumã. Ele estaria envolvido em assaltos a bancos. Devido à interceptação, eles fugiram para a mata. Então, uma equipe nossa foi para a mata, ficou sexta, sexta-noite, até o sábado, durante o dia, até localizar o Paulo. Escondido em uma casa, no meio da mata, lá no Campo Salles. O caso aconteceu na sexta-feira passada, quando aproximadamente seis homens, segundo a polícia, assaltaram um banco na Compensa. Os assaltantes utilizaram dois veículos para a fuga e houve troca de tiros com a polícia. Nós mencionamos aí a participação de aproximadamente seis indivíduos nessa ação, tendo em vista que dois ficaram fora e quatro entraram na agência bancária. Mas as investigações continuarão, a equipe está na rua em diligência. A polícia não informou a quantia roubada do banco. Com Paulo, foram apreendidos R$ 13.630. Ele vai responder por roubo e formação de quadrilha. Os funcionários de grandes fábricas do Polo Industrial de Manaus vão fazer o cadastro biométrico da Justiça Eleitoral na própria empresa. A medida é para facilitar o atendimento e evitar filas no TRE. Este é o seu Francisco e olha como ele saiu bem na foto. Também pudera. Com uma preocupação a menos, não seria diferente. Isso aí foi muito bom, providenciaram para a gente fazer tudo aqui. Ninguém precisa sair da empresa, está pedindo saída e nem perder dia para a gente ir lá. A comodidade é porque esta montadora de motocicletas do Polo Industrial de Manaus tem agora um posto do TRE para fazer o cadastramento biométrico dos trabalhadores. Aqui são 10 mil funcionários diretos e indiretos que não vão precisar sair da empresa para se regularizar. Isso vai facilitar não só para os trabalhadores, mas para a própria empresa. Vai facilitar demais essa parceria porque eles não vão ter que ir até o TRE, que ele praticamente perde o dia para fazer esse cadastramento. A Mônica trabalha de 7 da manhã às 3 da tarde. Se tivesse que sair da empresa, teria transtornos. Primeiro que a gente não estava conseguindo, estava tendo uma certa dificuldade para cadastrar pela internet, para marcar pela internet. É porque no local de trabalho ficou bem melhor. Hoje, o Polo Industrial de Manaus tem cerca de 120 mil trabalhadores diretos. Se eles tivessem que faltar para ir ao TRE, as fábricas teriam prejuízo. Isso representaria um custo muito grande, até porque o expediente do tribunal são dias úteis, dias úteis para a empresa. Então, isso realmente é muito bom que isso aconteça porque deixa o funcionário, ele vem aqui, faz o que tem que fazer, perde só esse tempo aí de uma hora, meia hora e retorna para o seu local de trabalho. São 15 guichês com capacidade para atender até 600 funcionários da empresa por dia. Mas a expectativa é que outras grandes empresas do Polo Industrial de Manaus também façam o atendimento do recadastramento biométrico. A nossa preocupação é facilitar a vida de todo eleitor, para que ninguém deixe para o último momento, para que Manaus possa fazer sua biometria e que possamos terminar antes da data prevista. Até junho, o tribunal vai ampliar o número de postos para atender cerca de 10 mil pessoas por dia em Manaus. A previsão é que em janeiro de 2016, todo o processo de biometria esteja concluído. Daqui a pouco, cheia e interdita a Rua dos Baréis, no centro de Manaus, e ainda, ônibus destrói muro e bate dois carros no Nova Esperança, zona oeste da cidade. Nós voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho